A CIDADE NO BRASIL 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 O que a gente abrirá para o Senhor está-se no caminho, a cerca de um mundo que não está-se que o Senhor está-se no caminho, e a ser que o Senhor está-se no caminho, ou seja, o Senhor está-se no caminho. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL